Olá, meu nome é Mauricélio Silva e no vídeo de hoje eu venho apresentar tudo o que você precisa saber sobre essa maquininha aqui, a Turbo Pan. Bem, essa daqui é a caixa da maquininha Turbo Pan e como de costume a gente tem aqui na caixa algumas informações sobre essa maquininha, tá? A primeira informação que a gente tem é dinheiro rápido em um dia útil. Nessa maquininha aqui você pode optar por receber em um dia útil, 14 dias ou 30 dias. Contudo, você não consegue alterar o plano nem pelo aplicativo nem pelo portal Minha Conta. Ou seja, caso você opte por receber em 30 dias e depois queira mudar para um dia útil, será preciso entrar em contato direto com o Banco Pan, tá? A segunda informação que a gente tem aqui é dinheiro direto na conta do Pan. Isso significa que no Banco Pan você recebe os valores das suas vendas diretamente na conta digital desse banco conforme o tempo de recebimento que você optou, tá? Posteriormente, assim que esse dinheiro está na conta, você pode ou utilizar o cartão do Pan para fazer uma compra ou também você pode fazer um Pix para uma outra conta caso você deseje. Essa maquininha não usa celular, ela vem com chip e Wi-Fi, tá? E sobre o chip é importante mencionar que como toda máquina de cartão, se você ficar sem usar, fazer vendas na maquininha pelo chip em mais de 3 meses, esse chip será cancelado, tá? É assim em todas as maquininhas porque as empresas pagam por esse chip, então se você não está usando para elas é prejuízo. Mauri, fiquei mais de 3 meses sem usar, meu chip foi bloqueado, o que é que eu faço? Nesse caso é preciso que você ligue para o Pan e solicite que eles reativem o seu chip e essa reativação é gratuita, tá bom? Pagamento sem contato por NFC, então essa maquininha aceita pagamento por aproximação. E por fim aqui, portal de vendas em tempo real, isso aqui basicamente tem todas as maquininhas de cartão, tá? Agora abrindo a caixa aqui, a gente tem mais algumas informações aqui na parte interna da caixa. A gente tem aqui as bandeiras que a Turbo Pan aceita, então Visa, Mastercard, Elo, Hipercard e American Express. Aqui nós temos um QR Code para você baixar o manual da maquininha, mas a gente tem o manual aqui dentro também, tá? Eu vou até tirar a maquininha para mostrar para vocês o que vem dentro dessa caixa. A gente tem o manual, tá? Eu não vou me ater a ele porque já vou explicar aqui para você como que essa maquininha funciona, mas isso aqui é o manual, mas você também pode baixar. Esse aqui é aquele negocinho que vem o chip, né? E eu não entendi muito bem porque que eles colocaram isso aqui dentro da caixa, já que essa foi a primeira máquina de cartão que eu vejo deixar essa informação aqui, tá bom? Novidade para mim. Aqui embaixo a gente tem o carregador da nossa maquininha, tá? É basicamente isso que vem dentro dessa caixa. Bem, agora falando da maquininha, a primeira coisa que você precisa fazer é ligá-la e para isso basta apertar a tecla verde e segurar. Se for a primeira vez que você está ligando sua máquina, vai pedir para você inserir ou o CPF ou o CNPJ do titular e depois vai pedir para você escolher chip ou Wi-Fi para iniciar a atualização. Uma vez que você escolhe uma dessas opções e sua máquina é atualizada, ela já estará pronta para a utilização, tá bom? Inclusive, para fazer uma venda é muito fácil. Basta digitar o valor da venda aqui na tela inicial, depois você vai apertar a tecla verde para confirmar e vai perguntar para o seu cliente se essa transação será no débito ou no crédito. Supondo que essa transação seja no débito, a gente vai descer apertando a tecla F3 e para subir, só abrindo aspas aqui, basta apertar a tecla F2, tá bom? Mas você também pode escolher a opção referente ao número, por exemplo, débito é o número 2, então você pode também apertar o número 2 e o número 2 será selecionado. Já vai pedir para a gente inserir o cartão do cliente, mas você também pode passar o cartão, se for cartão tarja, aqui embaixo insere e aqui a gente pode também aproximar. Nesse caso aqui, nós vamos aproximar o cartão e essa transação vai ser efetivada. Uma vez que a transação é efetivada, vai ser solicitado que a gente envie para o cliente o comprovante e esse comprovante poderá ser enviado por SMS, tá? Nesse caso aqui, eu vou apertar ou o número 2 ou dar um ok aqui, ou perdão, ou descer e dar um ok, porque eu não quero enviar esse comprovante agora, tá bem? Beleza, Mauri, eu entendi como que faz uma venda e como que envia o comprovante logo após a venda, mas o meu cliente falou que não queria o comprovante e ele voltou dizendo que quer. O que é que eu devo fazer? Bom, nesse caso, basta apertar a tecla 0 e depois você vai aqui nessa primeira opção, basta apertar o ok, que é o reenvio do SMS. Aqui você vai inserir o número do seu cliente e depois você confirma e pronto, tá? Vale a bi aspas que, nesse caso, você só vai conseguir reenviar o comprovante de vendas para o último cliente que você fez venda. Agora, vamos imaginar que você fez a ativação da sua maquininha pelo chip, porém você deseja fazer as vendas utilizando Wi-Fi. Para isso, basta apertar 0 para acessar o menu novamente e agora a gente vai na opção número 2 apertando F3 para descer. Clica em confirma e sua maquininha vai procurar as redes Wi-Fi disponíveis próximas de você, tá bom? Uma vez que ela encontre, basta selecionar a rede que você deseja e aqui você vai inserir a senha. Um ponto importante sobre a senha é a inserção de letra, tá? Caso você queira inserir letras, você pode alternar entre F3 e F2. Por exemplo, você quer inserir a letra X e o X está no 9, então você aperta 9 e depois aperta aqui o F3 que você vai conseguir colocar o X. Agora nós vamos falar sobre as opções 3 e 4, que é abertura e fechamento de caixa. Quem trabalha com comércio sabe muito bem como que isso funciona, mas é bem simples. Basicamente, a abertura e fechamento do caixa permite que você tenha um controle melhor do seu negócio. Principalmente para aquelas pessoas que têm dois funcionários que trabalham em dois turnos distintos no mesmo dia, no mesmo caixa. Porque dessa forma, cada funcionário abre e fecha o seu caixa e você vai conseguir ter um controle melhor do que cada um vendeu. Mas você pode abrir o caixa no começo do dia e fechar no final do dia. Mauri, sou obrigada a fazer isso? Não, não é obrigado, tá? Isso aqui é apenas uma função a mais que existe. E se a gente apertar aqui em abertura de caixa, é bem simples, vocês vão ver que já vai abrir o caixa, não tem segredo, tá bom? Vai aparecer para a gente aguardando e a abertura do caixa foi ok. E para fechar o caixa é a mesma coisa. Basta selecionar a opção fechamento. A gente vai apertar confirma e pronto, o seu caixa vai ser fechado. Indo para a próxima opção, a gente vai ter aqui relatório de vendas, que é o que o nome indica, é o relatório das vendas que você fez. Você pode puxar esse relatório de vendas por data ou por lote. Por exemplo, se você escolher aqui data, vai aparecer as datas que você utilizou a maquininha, você pode selecionar e vai aparecer para você aqui as vendas que você fez. Por exemplo, vou pegar aqui 7 do 4, vai mostrar para a gente aqui as vendas que a gente fez, que no caso foi uma venda teste que eu fiz de 1,50, tá? Mas a gente também pode fazer essa verificação por lote. Para a gente verificar por lote, basta você ir em relatório de vendas e agora a gente vai por lote. No caso do lote, ele vai sempre abrir um lote novo quando você abrir um caixa novo, tá? Então, isso aqui são referentes aos caixas que você abriu para você ter esses controles, tá? Aqui está um caixa que eu fiz teste e está aqui as transações que eu fiz dentro desse caixa. Indo para a opção número 6, agora a gente vai ter a função de trocar a senha do estabelecimento. Basta apertar a tecla Confirma e aqui a gente precisa digitar a senha antiga. Por padrão, a senha que vem nessa maquininha é 0, 4 vezes. Então, basta digitar 0, 0, 0, 0 e apertar Confirma. Após isso, você vai digitar a nova senha que você deseja. E preste muita atenção na senha que você vai digitar porque ela é muito importante, já que você vai utilizá-la para fazer estorno. Falando de estorno, para a gente fazer um estorno é bem simples. Basta a gente ir para a tela inicial e aqui a gente vai apertar Cancela, tá? Então, aqui é o botão vermelho. Já vai aparecer para a gente aqui, olha, Cancelamento. E vai pedir para a gente digitar a senha do estabelecimento. No meu caso, eu não alterei. Então, é 0, 0, 0, 0. A gente vai clicar Confirma e vai pedir para a gente digitar o valor desse estorno, tá? Então, eu vou colocar o valor de 1,50. Vou clicar em Confirma. Vou escolher a opção Débito porque essa venda que eu fiz foi uma venda no débito, tá? Vou apertar aqui Confirma novamente. E você vai apresentar o cartão do cliente, tá? O cartão do cliente que fez o estorno. Tem que ser o mesmo cartão. A gente vem aqui, eu aproximo o cartão e ela vai perguntar para mim aqui, Cancelar Venda? Eu vou apertar Sim e essa venda vai ser cancelada, tá? Então, é muito importante que você aproxime o cartão referente à transação que você deseja estornar. Para finalizar, agora a gente vai ver como que faz para atualizar a nossa maquininha. Para isso, basta acessar o menu. A gente vai vir aqui na opção número 7. E aqui a gente vai ver a opção Parametrizar. Nesse local aqui, quando você selecionar, a sua maquininha vai iniciar a atualização. Para desligar a sua maquininha, basta você vir aqui na opção final, a opção número 6. Apertar OK e sua maquininha será desligada. Bem, antes de finalizar o vídeo, é importante passar algumas informações para vocês. A primeira, em relação à taxa. O Banco Pan tem dois planos, o plano Turbopan Marte e o plano Turbopan Júpiter. Esses planos são escolhidos no momento que você compra a maquininha e não é possível alterar esses planos posteriormente, tá? Para você aderir ao Turbopan Marte, você tem que ter uma movimentação de até 5 mil, tá? Menos que 5 mil e você consegue comprar a maquininha mais barata. Nesse caso, a maquininha sai 12 vezes de R$ 6,90, o débito a partir de 1,9% e o crédito à vista a partir de R$ 4,63. Já o Turbopan Júpiter, você vai pagar um pouco mais caro na maquininha. A maquininha vai sair por 12 vezes de R$ 9,90. Porém, o débito, você vai ter uma taxa a partir de 1,48% e o crédito à vista a partir de R$ 3,50, tá? Eu falo a partir de, porque a taxa vai depender do tempo de recebimento, né? Se é um dia útil, 14 dias ou se é 30 dias. E também vai depender das bandeiras. Para facilitar, eu deixei para vocês aí na tela, basta vocês dar um pause, né? Uma explicação de como que é a taxa aí para cada plano e para cada tempo de recebimento e bandeira. O segundo ponto importante de ser mencionado é que se você transacionar no primeiro mês a partir de R$ 1.000,00 na sua maquininha Turbopan, você vai ter um empréstimo pré-aprovado de R$ 500,00, tá? Então aí, já ajuda o comerciante que está começando aí no seu negócio. Por fim, agora eu vou te ensinar como acessar o portal de vendas do Banco Pan. Para isso, basta entrar no aplicativo da conta digital do Banco Pan e aqui embaixo a gente vai escolher a opção Turbopan e depois clicar em ir para o portal de vendas. Como se trata do seu primeiro acesso, você vai clicar aqui em primeiro acesso, vai digitar o seu e-mail e vai clicar em continuar. Agora, você vai lá no seu e-mail, na caixa de entrada dele, e você vai receber essa mensagem aqui. Clica no link para ativar o seu cadastro, tá? Uma vez que o seu cadastro foi ativado, agora você vai conseguir ter acesso a esse portal aqui, onde você vai conseguir visualizar uma métrica das suas vendas, né? O total pago, o total a receber, o total a confirmar e o total de vendas. E aqui você vai conseguir visualizar as vendas que você fez. Inclusive, a última que a gente fez foi um estorno e ele está aparecendo aqui para a gente. Aqui a gente tem também três tracinhos, onde a gente vai ver algumas informações, mas não há nada de muito relevante. Esse portal, ele ainda é muito simples, falta muita coisa para ser acrescentado aqui, porém, isso acontece porque o Banco Pan é um... Perdão, não o Banco Pan, mas a maquininha Turbo Pan é um produto novo do Banco Pan. E por esse motivo, eles ainda vão implementar muitas funções aqui nesse aplicativo, tá bom? Enfim, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. E claro, muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Já deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!